Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Do Lixo ao Luxo Campestre. Eu sou o Rick e antes de começar esse episódio, não esqueça de se inscrever, deixar o like e um comentário. Lembrando também que agora temos um clube de membros, onde você pode se tornar um tripulante e ter acesso exclusivo aos nossos vídeos e também a conteúdo que só você terá acesso como nosso podcast Garimpando. Beleza? Recado dado? Então agora bora pro episódio. Gente, voltamos aqui de onde paramos, como sempre. E vamos fazer aquilo que vocês já falaram, né, nos comentários aí, porque eu li os comentários. E vocês querem muito que ligue a energia do Eugênio, né, gente? Deixa ele aqui, já vai dar uma da tarde. E eu vou ligar então a energia dele, já que é pedido por muitos. Vamos tirar então o desafio... Cadê? Fora da rede. Porque aí ele vai ter acesso à energia elétrica, que é o que vocês querem. Também eu acho justo, né, gente? O tanto que o bichinho trabalhou, o tanto que o cara lutou pra ter as coisas. Acho que isso é o mínimo. Ó, energia elétrica ligada da casa. Como é que eu vou fazer? Vou deixar as luzes automáticas, né, gente? Todas as luzes. Porque não precisa. Gente, tá tudo sujo isso aqui. Verificar poeira. É, agora sabemos também que nossa querida potra, né, gente? Não é mais o potrinho. É uma potra. A pé de pana. Né, gente? Eu não imagino... Juro por Deus, quando eu fiz o pé de pano... Eu não sabia que o pé de pano era pé de pano. Quer dizer, que a pé de pano não era pé de pano. Entendeu? Que na minha cabeça... Era um... Um cavalinho. Não era uma éguinha. Mas não tem problema. Tá ótimo também, gente. É importante que tá ótimo. Ó, essa família grupo foi reconectada à rede de serviços. Os objetos que usam água e energia agora funcionam mesmo sem excedentes de serviços. E as contas do serviço continuarão chegando. Gente, eu vou ter que tirar as árvores daqui. Não dá pra tirar os negocinhos, sabe? Tipo... Colher tudo. Como é que chama? Eu esqueci o nome. As ervas daninhas do pé. Entendeu? Não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Ai, eu não consigo mais pegar água. Ai, a água só pega da outra maneira. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Apesar que eu gostava do lance de a gente ficar pegando água. Era alguma coisa que eu me interessava de verdade. Vamos fazer nossas tarefas matutinas aqui? Enquanto isso, ó... Tem comida pra pé de pano? Tem comida. Ligar para transação de animais. O que é isso? Comprar minicabras e ovelhas? Eu tinha que comprar ovelhas, gente? Tem que comprar um canteiro de plantas para o seu lote residencial. Visitar a vizinhança. Comprar uma vaca, galinha e lhama. Tá, vamos fazer isso aqui agora? Não vou te ligar, não. Canteiro de plantas, né? Canteiro... Esse é o canteiro? Ah, baratinho. Onde eu vou colocar esse canteiro? Deixa eu ver um lugar que fica legal. Eu também não quero atrapalhar a minha decoração. Demorei tanto pra fazer. Aqui é a horta. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar o nosso canteiro aqui. Vou comprar dois. E eu sei que tem um capim da pradaria perdida aqui, ó. Por aqui, porque eu vi... Aqui, o capim... Tá aqui. Tudo perdente de Deus. Não tem mais espaço pra colocar você aqui, capim. Vou colocar mais pra cá. Visitar a vizinhança. Tá, vou visitar. Comprar uma vaca, galinha. Não, a galinha dá pra comprar, né? Galinha. Dá pra gente ter uma galinha aqui, não dá, gente? Vamos ver se dá pra comprar a galinha. 400 o galinheiro. Não, mas peraí. Se eu vender as coisas que a gente pegou hoje, dá pra comprar. Tô fazendo isso pra gente cumprir a aspiração dele, né? Lien, o que você quer? A Cotovia Wilder e eu nos divertimos muito. Vai ser feliz com a Cotovia, minha filha. Cotovia já é sucesso nos comentários. Todo mundo adorou o nome de Cotovia. Eu quero mais que Cotovia e você seja feliz. Selecionar múltiplo. Selecionar coco. O que é isso aqui que eu esqueci? É plantespinho. Já dá um dinheirinho bom aqui, hein, gente? Vem ter pronto. Então, vamos comprar agora a galinha. Eu tenho que comprar as galinhas também, né? Ah, vai ficar bonitinho o verdinho aqui. Vou botar aqui perto aqui, ó. Ah, vai ficar bonitinho. Olha isso. Agora, cadê a nossa terrinha? Vamos fazer a terrinha aqui. Super... Assim, assim. Pronto. Aí pegar umas pedrinhas. Opa, meu debug tá desligado. Meu Better Build Buy também não tá legal, gente. Tá vendo? Você coloca as coisas, não vem. Desde a atualização. Eu acho que eu fiz alguma merda, mas... Aí eu não consigo pegar as pedras. Mas não tem problema, não. Tem problema não, depois eu Resolvo isso, deve ser o mod Que dá tanto problema, mas nada que depois eu não resolva Cadê o da pedrinha Que eu usei, foi esse aqui, né Pronto Poderia tá mais bonito Poderia tá mais bonito Mas tá bom, não dá pra fazer muita coisa Eu preciso debug pra Pra fazer as coisas Pronto Então esse aqui a gente já concluiu também essa aspiração, né Ah, tem que comprar galinha Limpar galinheiro, comprar galinhas Eu vou querer uma galinha branca Uma galinha marrom, uma galinha preta Precisa de comprar de muita galinha? Não, só três tá bom, né Precisa de um galo Precisa de um galo também, peraí, deixa eu comprar um galo Ah, cadê Nomear galinheiro, cidade das galinhas Deixa nos comentários Um nome para os galinheiros Me dê uma ideia aí de nome Deixa eu colocar aí pra alimentar as galinhas Deixa eu comprar um galo Vou comprar um galo marrom Pronto Porque hoje a gente vai terminar essa aspiração aqui, tá gente Alimenta as cocózinhas Vem comer, cocó Vem comer, cocó Bom que vai ter ovo pra gente, né Mais alguma coisa Ó, o pé de pano vai adorar, ó Ih, a galinha assustou com o pé de pano É galinha, fica assim não O pé de pano é... Ixi, inibisade entre o reino animal Não, o pé de pano com ciúme Gente, ele ficou com ciúme de verdade da galinha Que isso, pé de pana Fica com ciúme não, meu amor Não, deixa eu conversar com você Que isso Ó, toma aqui uma mamadeira Isso, minha princesa Não precisa ficar com ciúme Pronto, cuidando de pé de pana As galinhas vão ficar soltas aqui Eu não vou... Ah, eu vou só trancar Pra as galinhas não entrarem dentro de casa Que é bem a cara das galinhas não entrarem dentro de casa Trancar para todos os animais Hum, uma coisa que eu preciso comprar também, gente Bem tô lembrando Uma lata de lixo Já vai o dinheiro todo embora, né Acabei de pegar tudo, gente Já vai o dinheiro todo embora Tá, é uma lata de lixo externa Pronto, deixa aqui Pronto Por quê? Porque se eu deixar sem lata de lixo Já não tem, né Ele não vai conseguir ficar nem limpando na casa direito Porque eu não tenho aspirador Agora já são o quê? São quatro e meia da tarde Eu tenho que andar pelo... Pelos condados aqui, né Pela cidadezinha Agora eu vou andar Já vou resolver Vem aqui pegar a sujeira Você é capaz de fazer também? Produzir o néctar A gente não... A gente não produzir o néctar, né Faz tempinho já Ele trocou de roupa pra pegar o lixo Tá bom, acontece Eu tenho algum ingrediente pra produzir néctar? Não tenho Drica Show está perguntando se eu quero ir passar um tempo Não, Drica Show No momento, não Eu vou comprar o quê? Como a nossa macieira ainda não deu coisa Eu vou comprar umas nove maçãs Vou produzir néctar de maçã Ai, ele se queimou, gente O que é que eu faço? Braço queimado É melhor não tentar fazer isso de novo Não, eu não vou tentar, não Eu não... Ladrão de calda felpuda Uma raposa está espreitando sua casa Escondo as galinhas e os ovos Bom, gente, e ele produz o néctar dele, né É um amassa, amassa E tá tudo certo, ó A magia está no ar Fecha o fogo na arena E ele dança, ó Um cavalo acel... Parou? Ih, gostou não Gente, mas tem uma raposa aqui Querendo pegar minhas galinhas Cadê minhas galinhas? Isso aí, minhas galinhas Fica aqui dentro Cadê essa raposa, gente? Eu vou pegar essa raposa Ih, a raposa morreu? Não, ele envelheceu Eu já não tenho uma relação boa o bastante para pedir leão Para não roubar Não, mas a gente vai ter A gente vai ter leão O que é isso? Nós somos amigos Eu vou dar uma bebida para leão Nem fudendo que eu vou dar minha O néctar de maçã Ai, desculpa, gente Xinguei Falei que eu não ia xingar mais Mas tá eu aqui xingando É, leão Fica esperto, tá? Fica esperto Faz mais néctar para a gente aí Nós precisamos muito Que a macieira dê logo Dê frutos Deixa eu ver se tem algum néctar nosso Que tá bom Ruim 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 Mas não vou envelhecer não, gente Ai, ai Ai, envelhecido Gente, moderamente envelhecido Não vai ficar mais do que isso Meramente envelhecido Meramente envelhecido Esse daqui que eu tava olhando direito aqui Deixa eu ver aqui Levemente envelhecido Não envelhecido Moderamente envelhecido Ah, tá envelhecendo Que que é você, minha velha? Sim espião Gente Por que que os sim espiões Estão andando com tudo aqui? Que isso, minha filha Vai ser a semana de episódio De sim espião, né? Eita, minha filha Afastar Vou me afastar dessa menina daqui Dá licença Sai da minha casa A dedicação de Eugênio Para com a vida no rancho Valeu a pena mais uma vez Ele soube exatamente Como fazer o esmagamento E extrair uma garrafa A mais De néctar deste lote Ou seja Resumindo Ele tá sabendo o que ele tá fazendo Entendeu? Deixa eu ver aqui Como é que tá Ruim Gente, mas é tudo ruim Nossa, ele não faz Uma garrafa boa Ih, eu vou ter que comprar Outro negócio desse aqui Ele não faz Uma garrafa boa Gente Meu Deus Tem como fazer mais Tem que limpar Produzir néctar Não tem Tem que comprar mais negócio E eu não vou comprar O que você tá fazendo? Pé de pano Pé de pano Você estiver comendo minhas comidas Pé de pano Você tá aqui pensando nas comidas Pé de pano Eita, pé de pano Uhum Uhum Evoluir Vamos evoluir As plantas que dá pra evoluir Evoluir Evoluiu Vamos colher todo o capim Vamos Colher todo o capim Que é mais fácil Ainda dá tempo Ainda são oito da noite Olha, nem tá escuro ainda Tá só um projeto de escuridão Olha aqui Olha aqui, gente Olha ele querendo pegar minhas galinhas Espantar Implore pra que pare Não Vem cá Vem aqui conversar com o leão Implore pra que pare Nossa Eu li espancar leão Meu Deus do céu Vai Eugênio Travou aí Pede ele pra parar Ele foi embora Mas ele foi embora Pra poder comer tudo Cadê minhas galinhas Só tem uma galinha Se esse cara tiver Olha Olha Ah, gente Olha Hoje Tá sendo um dia bem tranquilo Ah, ele pegou esterco Ele vai capinar tudo, né Vai capinar tudo Colher o esterco Que coisa também dá pra mim Puxar mais pra cá Isso aqui Pegou um néctar de uva Mas a gente não tem nem espaço mais Tem dois néctar de uva Um normal E um normal Não envelhecido Não envelhecido É, gente Vou precisar de mais um desse Vou precisar mesmo De mais um desse Tomara que o meu dinheiro Dei pra comprar Deixa eu ver Se dá pra comprar Ai, dá pra comprar mais um A gente podia estar só fabricando A gente podia estar só fabricando Mas a gente tá achando Vou fazer o que? Eu vou deixar pra lá Não vou, né Ó, coletamos ovos também Ai, gente É isso A fazendinha tá vindo com tudo A gente ia fazer tudo isso de manhã, né Eu tô fazendo tudo à noite Gente, se aquela raposa Ih, raposa Você não é doida? Cara, ele vai muito Ficar queimando o braço O tempo inteiro Eu tenho que fazer Alguma coisa pra isso Assar Peixe assado Vem, vamos comer um peixinho Onde é que você tava indo Que eu nem vi? Higiene tá baixa Nossa, nem coloquei minhas rãs Pra procriar Essa aqui é a cara Que é a rã surfista dourada Pra eu criar rã Com surfista dourada Isso, isso, isso E daqui a pouco Eu tenho que procriar Você quer procriar? Não Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui por perto Não, né Cadê o pé de pano? Ah, o pé de pano tá comendo Pronto, ele aprendeu a comer, gente É isso que importa pra mim Ele aprendeu a comer Agora vai beber água Isso aí, pé de panas Só que a suijinha Ele tá abaixo Eu não sei Que burra Ela é jovem potra Tá visto jovem potra Debaixo o nome dela E eu não li Vem, meu amor Vem beber água Ó, gente Cara, eu sou apaixonado por ele Sério Eu sou apaixonado pelo Eugênio, velho Vai Tá bebendo água Já comeu Tá tudo certo A energia dele tá muito boa ainda O que que eu vou fazer, gente? Como já é meia-noite Eu vou colocar ele pra dormir E amanhã Nós vamos terminar a aspiração dele Indo visitar a vizinhança Entendeu? Eu amo que ele nunca lavou prata Ele me faz de idiota Ele vem aqui Finge que vai lavar o prata E não lava O que que tá parado aqui, gente? Ele não lava o prata, ó Eita, Eugênio Será que aqui é escovando a pelagem Que ele fica limpo? É, pronto Ficou limpo Agora vai dormir Que isso? Gente de Deus Que que é isso? Benza, Deus da misericórdia Que que é isso, gente? Tentar tocar Tonar decorativo Essa pedra de lava Está quente demais Para usar essa interação agora Tentar tocar Olha aqui Uma fissura Ai, eu vou tentar tocar Acho que eu sou curioso Tenta tocar Gente Tá, gente Mas, tipo O que aconteceu aqui? Eu quero tentar entender Olha o... Gente, tem uma fissura Enorme no chão Não, pé de pano Fica longe um pouquinho Porque... Tornar decorativo Claro, né? É... As ninfas das montanhas Vendo fazer coisa Evoluir Bom, o que que eu ia fazer com ele? Gente, eu até esqueci O que eu ia fazer de verdade Eu tô chocado Com aquele negócio ali Vou contratar um jardineiro Profissional aqui E eu vou dormir Arrombar Não, vou arrombar amanhã Vou deixar o Eugênio Descansar primeiro Tá, ô dona pedra Pedra esquisita Vem dormir, Eugênio Gente Foi muito do nada Foi muito Eu amei Foi do nada Mas eu amei Eugênio encontrou Alguns itens geológicos Interessantes Dentro de uma pedra De lava quebrada Um platínio O que que é um platínio? É pedra? Fóssil quebrado É uma pedra Encontrei uma pedra Dentro da pedra Platínio Raridade comum Encontrei uma pedra Dentro de uma pedra Tá certo isso? O que que é isso aqui? Bosque da manhã Eugênio deve ter tido Algum sonho erótico Pelo menos é assim Que parece Do estado De excitação Que ele está Ou seja Vai viajar Ou é o gênio? Que malona é essa aqui? Tá, vamos dar comida Para as galinhas Vamos coletar ovo Vou evitar que está cedinho Espalhar comida Para as galinhas Aqui diz que ele está Arrancando as ervas Da aninha Mas para mim Ele está parado aqui Será que ele está bugado? Será? Não, ele está bugado Eugênio Eugênio? Ele deu uma leve bugadinha Aqui, gente Eu vou Eu vou reiniciar o jogo Espera aí Pronto, gente Voltei aqui E ele mesmo Está tirando as ervas da aninha Realmente tinha bugado Lembra das plantinhas Que estavam aqui no pé? Ah, ele mesmo Veio por conta própria E tirou Eu não vou entender Gente, abriu mais um negócio Aqui, uma fissura no chão Cara, gente Isso é perigoso Porque eu nunca joguei Que essa Coisa de terremoto E eu sei que é uma coisa Da ilha, né? Ai, eu contratei Esse moço à toa, gente Eu contratei o jardineiro A toa Tu se Tu, arelano Não, né? Tem outro tu? Ih, ele foi embora Parece que esse lugar Não precisa mais do meu serviço Demorou demais Eu resolvi sozinho, né, moço? Tem alguma coisa Para eu fazer aqui Antes de eu ir lá Visitar a vizinhança? Acho que eu colher tudo, né? Vou colher Até porque eu tô pedindo de comida Já tá aqui O que ele foi fazer Que eu tirei ele? Ele foi deitar Cara, a casa tá muito suja Eugênio Mas eu preciso de dinheiro Para comprar Nem que seja um aspirador Para você, meu querido E eu não tenho esse dinheiro No momento Temos 38 só Vamos Eita, cuidado Cai não Gente, mas eu estou falando Um negócio para vocês aqui Eu reparei Que o The Sims Ele tá dando Umas bugadas assim Mesmo, sabe? Na série da Gaga Deu uma bugadona Lá Mas bem provável Que vocês não vão ver Porque Na hora que bugou Eu já cortei direto Eu parei a gravação Mas Tá dando Umas bugadinhas Tá É, gente São 10 da manhã Mesmo Vamos agora visitar As pessoas Para dar Deixa eu botar Uma roupinha nele Aqui Para a gente Pelo menos Vestido Alimentar As galinhas Porque eu também Não vou viajar Assim deixando As galinhas Com fome, né? E eu vou deixar As galinhas soltas Também, gente Não vou ficar cuidando De galinha Assim O tempo inteiro Não Gente, mas o terremoto Foi Me pegou de surpresa Pronto Primeira coisa Que eu vou fazer Já que eu tenho Que visitar Eu vou visitar As pessoas Primeiro que eu conheço Deixa eu ver aqui Eu quero visitar Esse Michael Aqui Que eu achei ele legal Onde é que ele mora? Ele mora Nos Canto do aconchego Então vamos para O canto do aconchego Onde é que ele tá indo? Esconder-se de todos Não, Eugênio Pra quê, meu querido? Pra quê? Vamos viajar Vamos ser felizes Vamos Pro canto do aconchego Gente, de duas Uma Ou eu sou muito burro Ou eu sou muito sonso Não é para ele visitar As pessoas Deste condado Deste condado é ótimo Deste lugar É para ele visitar As pessoas Da Velândia do Norte E é o senhorzinho Querendo vender coisa Que Mas não tem nenhum néctar Aqui Nossa, tem bobeira Podia estar com os néctares aqui Tem bobeira Fardo do amor A vida no rancho Combina com Eugênio Até mesmo as tarefas Ai, também acho, viu? Cadê a casa do moço Que eu ia visitar? Aqui Mas já que eu tô aqui Gente, deixa eu melhorar A Deixa eu melhorar A minha relação com eles Nossa, tem muita coisa aqui Olha Tem bastante coisa aqui Man Morangue Nossa, eu vou esperar Já nascer e vou vir pedir Emprestado Falar Oi, tudo bem? Então o que? Você podia me emprestar? Vamos conhecer aqui Essa família A Fernanda Oi, Fernanda Virar amigo de Fernanda Apresentação engraçada E aí, Fernanda Meu amor Como é que você tá? É tudo bom aí demais? Você gosta de comer um bolo de banão? Meu amor O povo vai sair? E você vai brigar com ele? Não, né? Pelo amor de Deus E a Fernanda ficou chocada Olha Dando um beijo de amor e carinho E felicidade E aí, Fernanda Você gosta do que, minha filha? Você gosta de ficar andando por aí? Você gosta de felicidade? Muita alegria e diversão a todo momento? Ele tá envergonhado, gente Insetos no banheiro De usar banheiro externo Ih, que isso, querido? Que isso? Valentão, Vitor Você acha que você tem moral Pra vir brigar comigo? Peraí, gente Você acha que... Desculpa, Fernanda Ô, Fernanda e... E Lana Bell e... E Michael Bell Vocês me desculpem O Valentão que brigou com ele Gente, tudo vem na cara Fernanda, os Valentão, gente Você me inspirou a começar Um novo LP Chamado Perdedores Feios nas Capas Ah, meu filho Você vem aqui Você sai daqui Você sai daqui Mas Eugênio, dá uma coça nele Aproveita lá de fora Dá uma coça nele Isso aí Eu, hein Vai embora Vai aprender a vestir uma roupa, meu filho Dá licença Vai, vai, vai Agora, Vitor e Eugênio se desprezam E você, seu palhaço E você, Anderson Você acha que eu não lembro de você Do episódio 1, Anderson? Eu lembro muito bem de você Do episódio 1 E vai indo embora Tá indo embora O que que tem aqui? Vítima de bullying Algumas pessoas são más Por natureza E escolhem pessoas inocentes Sem motivos Gente, isso é... Agora falando sério Por mais que seja um jogo Isso é muito triste, mano Tem gente... Nossa, foi até bom a gente ver aqui Pra sofrer... Não, eu ia falar Bom pra sofrer bullying Não, mas tipo, cara Eu já sofri bullying na escola Eu sei o quanto isso é triste, cara Tadinho Pra mim, quem faz bullying com os outros Quem destila ódio por aí É gente tão mal amada Que nem merece, viu Tadinho, ele ficou triste Não, deixa ele reclamar com a Fernanda Eu quero fazer meninas com o Fernanda agora Porque é minha amiga Fernanda Sai, gente Vai passear vocês dois aí Deixa eu conversar com a minha amiga Fernanda Então, meu gênio Não fica assim, sabe Eu sei que é difícil Mas, ô Fernanda É difícil demais lidar com as coisas, sabe A gente assim que é jovem Igual eu e você Passar por isso E nem tá na escola mais É difícil demais, ô Fernanda E ele levanta pra trocar de ideia De falar pra conversar Você quer comer uma sopa De verduras e frutas e legumes? Isso faz também Eu sei fazer um bolo Não, gente É, tá tudo bom demais É que eu só acho que Não precisa disso tudo, sabe Tipo, destratar os outros Tá vendo, mãe? Ele fala muito engraçado Você tá vendo? Para de rir dele, Fernanda Para de rir dele Então, Eugênio Entenda uma coisa Você é incrível do jeito que você é Comendo fast food Não comendo fast food Plantando Eu gosto muito de plantar Eu gosto de plantar Ai, mãe Não, para de falar fast food O gajo mora na roça Só porque a gente Vem aqui Mas, você quer comer uma frita? Gente, eu vou ali fora Eu não tô legal Não tô entendendo essa conversa Tá difícil de acompanhar, tá? Tá difícil de acompanhar Você gostou da minha filha, Eugênio? É gente boa, sim É simpática É boa Cara, ele é bonito, né? Eu sei que eu já falei isso Mas o boneco do Eugênio é bonito Eu acho ele bonito Eu quereria esse fogão Ai, gente Olhando aqui a casa deles Que lindinha que é a casa deles também, né? Lindinha a casa do Michael Bell E da Fernanda Nossa, Fernanda e da moça lá Mandou bem Eugênio não consegue parar de rir Ele gosta de piadas Tá, gente Eu tô perdendo o foco Tô perdendo o foco E o tempo do episódio tá correndo Quer saber? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar pra visitar as vizinhanças amanhã? Ih, olha o romance aqui Todo Todo lindinho Porque, tipo Não, vamos agora Não, não vamos agora Eu vou querer explorar as coisas Né, deixa eu fazer mais amizade com o Fernanda É que eu quero fazer mais amizade com o Fernanda Eu quero muito ser amigo mais de Fernanda Deixa eu descobrir o que o Fernanda gosta Deixa eu conhecer Fernanda Imagina quando a nossa fazendinha estiver assim Que coisa mais linda que vai ser Senta aqui, Fernanda Ai, cara Olha que Ai, gente Eu já adorei essa família Sério Eu amei essa família do Michael Bell Eu adorei Gente, que povo sem pai Família bonita, né? Família bonita Ela vai assistir televisão Ela cagou pra ele Você podia fazer um bolo pra nós, né? Pra nós comer Que eu tô com fome Será que eu posso cozinhar? Será que eu tenho intimidade pra fazer alguma coisa? Isso aqui precisa de chocofruta Eu tenho chocofruta É baratinho Eu vou ver se dá pra cozinhar alguma coisa A Fernanda dorme onde nessa casa aqui, gente? Tem uma casa A casa só tem uma cama? Isso não é apropriado Por favor, pare Nossa, Fernanda Eu só tô fazendo uma comida pra nós Eugênio Não pode pegar a cozinha aqui na casa Mas eu trouxe a fruta pra cozinhar E eu tô com fome Eu vou terminar de cozinhar Fernanda, você me desculpe Mas eu vou terminar de cozinhar Fica de buenas aí Fica quietinha aí Que eu vou Fernanda Deixa eu cozinhar Pelo amor de Deus Eu vou cozinhar Triunfante Cheio de confiança Depois de sair Ilesa de uma briga Claro, gente É muito bom Eugênio Ela mandou o Eugênio embora Gente, eu só quero fazer um bolo pra vocês Gente, cadê os... Meu Deus do céu Não para com isso O que aconteceu aqui, gente? Eu fiquei preso dentro da casa Bater na porta A outra aqui A curiosa A fofoqueira Vou terminar meu bolo Que eu tô com fome Eu paguei por ele Cara, ela não deixa eu cozinhar, gente Mas eu vou terminar Você também vai comer, Fernanda? Por que você tá com palhaçada? Você também vai comer o bolo? Olha, gente Eu tô até jogando o lixo fora Olha Vocês me tratando desse jeito É que eu nem dormi na cama de vocês ainda Cara, ele tá com muita fome Esse bolo vai ficar pronto, não? Ai, gente Eu só preciso comer alguma coisa Só alguma coisinha Bem saborosa Bem... Bem cheio de coisa Nossa senhora aqui Nossa, a Fernanda e ele tá Bom de amizade Olha Eu vou comer isso aqui Gente, eu fiz comida de bobeira Ele mesmo, como anfitrião da casa Fez a comida Caraca, eu nem precisava ter feito Só pra causar inimizade Com a Fernanda, tadinha Não, deixa eu pedir desculpa, né? Não precisava Ai, Fernanda Foi mal Vou alegrar o dia dela Pior que ela tá com muita raiva de mim, gente Se ela deixar, né? Vou elogiar a roupa dela Senta aí Isso Vamos comer um de frente pro outro É, tadinha O menino sofreu bullying, Fernanda Você ainda foi brigar com ele Eu entendo que é a sua casa, mas... Ah, gente, eu tô quase me sentindo parte da... Nossa, comeu tudo Eu ia embalar pra almoço Fernanda mostra sinais de arquétipo de personalidade artista Se os artistas se esforçam para criar coisas com valor duradouro Olha que legal Uma artista, Fernanda Gente, ele já se sente parte da família Pra quem não lembra, gente O Eugênio conheceu o Michael Bell No último episódio, tá? Então vocês perguntam Onde que eu tirei esse cara? Lá no bar que tu conheceu ele Isso Tinha uma fotinha com o Fernanda Que eu quero uma foto com o Fernanda Gente, eu amei Sem flash Não gosto de foto com flash Cadê o flash? Ele vai colher? Ele vai colher? Ai, não Ele vai pesquisar Olha que legal Ele pesquisa sobre... É claro, né, gente Ele planta Dá pra embalar? Verificar se tá fresco Embalar para almoço caseiro Vou levar pra casa, né, gente Gente, mas esses dois aqui Tá num fogo... Fernanda, você vai ter um... Você vai ter um irmão ou uma irmã? Logo, logo você vai ter um irmão ou uma irmã Pode... Pode esperar Vou colocar no inventário Pra me comer mais tarde É que eles falam assim Não, leva uma marmitinha Pra você comer depois, sabe? Eles... Eles são assim Ih, ó o pai dele brigando com ela Minha filha Que isso? O que conversa é essa Entre você e ele? Entendeu? Vocês estão... Tá gostando dele? Você tá apaixonada? O que que tá acontecendo? Olha ela toda cheia de coisa Pra cima dele Ela não Ele também, né, gente Ai, gente Aproveitar que já tá em casa Deixa eu desembalar essa comida logo E comer ela o mais rápido possível Sei que você tá apertado, Eugênio Mas vamos desembalar e come Come isso aqui Ai, perdeu as duas comidas Mas come mesmo assim Nossa, é um tartare ainda Será que faz mal, gente? É, tá ruim, né Eu sei que tá ruim No máximo vai dar uma dor de barriga Fez xixi na roupa de novo Gente, tadinho Eu só faço ele fazer xixi na roupa, gente Tadinho, gente Mas enfim Vem tomar um banhinho Cara, não vai dar, tadinho Ele vai ficar nesse sono aqui, ó É eterno Vem tomar um banho Vai, tomar uma ducha Ai, gente, então é isso Vamos encerrar por aqui o episódio Eu espero que vocês tenham gostado E na semana que vem a gente volta Pra acompanhar mais um pouquinho A vida do Eugênio Então, beijo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!